Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A Brigada Militar de Tapes localizou na manhã desta terça-feira, 12 de setembro, diversos computadores em uma residência na Avenida Flores da Cunha, no centro de Tapes. Conforme informações da Brigada Militar, a localização só foi possível após uma criança que estava jogando futebol jogar a bola dentro do pátio da residência. A criança, ao entrar para pegar a bola, olhou pela janela e avistou diversos computadores jogados dentro do local. Ao avisar seu pai, o mesmo acionou a Brigada Militar que atendeu o ocorrido. Os equipamentos foram levados para a Delegacia de Polícia de Tapes, que investigará o caso. No momento da ação, nenhum morador da residência estava no local.